Cuida de mim Muito só, tão só Vem que preciso, você bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio A sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim 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 Seu sorriso Seu sorriso Teu sorriso Para出来